A Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação de Magistrados do Amapá e a Associação de Magistrados do Espírito Santo entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando decisões do Conselho Nacional de Justiça sobre abono de férias. As decisões do Conselho Nacional de Justiça estabeleceram como responsabilidade dos tribunais de justiça elaborar e enviar ao Poder Legislativo Estadual projeto de lei com a redução do percentual do valor do abono de férias. De acordo com as associações, o CNJ entendeu que as leis estaduais que aumentaram o valor do abono de férias seriam inconstitucionais. As associações apontam uma ilegalidade, inconstitucionalidade e desvio de finalidade nos atos do Conselho e pedem liminarmente que o Supremo suspenda a eficácia das decisões proferidas pelo Conselho, pois o descumprimento pode gerar a instauração de procedimento disciplinar contra os membros do Tribunal de Justiça. E no mérito, pedem que as decisões do CNJ sejam anuladas. O relator é o ministro Dias Toffoli.